Você deve calibrar os pneus do seu carro Em um local de menor distância até a sua propriedade Até onde o carro fica estacionado De preferência, de manhã Você já ouviu falar que pra calibrar os pneus É importante calibrar os pneus frios Não quer dizer que você tenha que colocar eles no congelador pra calibrar Ah, juro! Ah, sério! É basicamente a temperatura natural e que você não rode muito com o seu carro Antes de calibrar os pneus Por que isso? À medida que você roda com os pneus O atrito do pneu com o solo Ele vai aquecer o ar Vai aquecer o pneu e consequentemente o ar que está dentro do pneu Isso faz com que a pressão interna do ar dentro dos pneus aumente E aí quando você for calibrar os seus pneus Quando você for calibrar os pneus do seu carro O marcador vai indicar uma pressão maior do que ele normalmente é Isso faz com que o seu pneu, o pneu do seu carro Fique a uma pressão enganada A calibragem dos pneus é uma questão de segurança E de economia de combustível para o seu carro Para você compreender um pouco mais sobre o que eu estou falando Você deve estudar o comportamento dos gases ideais Não que o gás que esteja no interior do pneu seja um gás ideal Mas estudando o comportamento de um gás ideal Você pode aproximar para um gás real Que é o gás que está dentro dos pneus Tem a ver com pressão, volume e temperatura Considerando que quando você roda com o pneu Vamos considerar o volume de gás que tem lá dentro constante Ao aumentar a temperatura Vai aumentar consequentemente a pressão Por isso que você deve calibrar o pneu com a menor temperatura possível Para aumentar a pressão, devido a uma perda de massa gasosa Você coloca mais ar dentro do seu pneu E onde você vai encontrar qual é a pressão adequada para os pneus do seu carro Na dianteira, na traseira, carro cheio, carro vazio Você vai encontrar isso no manual do proprietário Ou na coluna do carro do lado do motorista A coluna onde normalmente vem sobre a calibragem dos pneus do carro É essa aqui, a coluna do meio do carro Aqui está a porta do motorista Ou ali próximo ao início da porta Perto da dobradiça da porta do motorista Beleza? Se gostou do vídeo, obrigado por assistir até aqui Você pode se inscrever caso queira E também compartilhar com seus amigos nas redes sociais Um abraço, tchau!